Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Mais Negócios. Eu estou aqui no desejado condomínio Mont Blanc, em Campinas. Condomínio delicioso, um condomínio compacto, com muito lazer, alto padrão, super bem localizado aqui. Nós estamos aqui na saída para a Jaguariuna, próximo ao Shopping Dom Pedro, Galeria. E nós vamos conhecer junto essa casa maravilhosa, uma casa lindíssima, está entrando agora para venda no nosso portfólio. Uma casa com terreno de 702 metros, ela conta com 408 metros de construção, com uma arquitetura belíssima, com quatro suítes, lindíssima. Uma casa pronta para te proporcionar muita qualidade de vida, praticidade no seu dia a dia. Olha que linda casa. Um paisagismo lindíssimo aqui, um porte-cocher. Uma casa super bonita. Esse condomínio é delicioso, Mont Blanc é um condomínio muito desejado aqui de Campinas. Estamos próximo aqui, Alphaville Campinas. Olha que bonito. Esse paisagismo lindíssimo aqui, ó. A arquitetura contemplou aqui um porte-cocher bem bacana. Uma garagem ali coberta para dois carros. super bonitos. Super bonita a casa, né? Olha que delícia. Olha os pássaros aí cantando. E vamos lá, vamos conhecer essa casa em detalhe. Olha que linda essa arquitetura aqui, ó. Esse pé direito maravilhoso. A porta contemplando o vidro. Olha que linda, né? Uma casa super bonita. Olha que linda essa porta. Que divino. Uma casa extremamente confortável, uma casa pensada para te dar muita praticidade, qualidade, muito conforto. Olha que linda essa parede aqui, ó. Com esse elemento aqui em relevo, lindíssimo. Super bonita a casa. Um parcelanato lindíssimo, ó. A casa é fantástica. A casa tem um valor bem bacana, com o proprietário. Está super encaixada no preço. Uma oportunidade. E quando eu falo em oportunidade, eu não estou falando apenas em valor. Estou falando em valor do que o imóvel pode te oferecer, em termos de qualidade de vida, em termos de bem-estar, de praticidade no seu dia-a-dia. Olha que linda o lavabo da casa. Uma casa fantástica. Ó o quadrão. Super bonita. Uma casa praticamente nova, tá? A casa tem apenas cinco anos. Uma casa lindíssima. Olha, esse lavabo aqui, ó. É um lavabo que ele pode... Ele atende aqui o escritório, que pode ser reversível com a suíte terra, tá? Muita gente procura uma casa com suíte terra. Essa casa tem essa opção. Aqui a gente tem um belo do escritório. Super gostoso aqui. Arejado. A casa é clean. A casa é deliciosa. E aqui você tem essa opção de transformar esse escritório numa suíte terra. Olha, isso é bem bacana, né? Olha que linda a casa. Aqui a gente já está entrando no living. Olha o living, que delícia. Um pé direito bem generoso. O pé direito valoriza demais o ambiente. Olha que lindo. bonito. Essa escada é lindíssima aqui. E olha que bonito. Olha que ambiente. É uma casa fantástica, hein? Uma casa fantástica. Olha que linda. Olha esse pé direito, que lindo. A casa está super bem decorada. Não conversei com o proprietário em termos de venda de porteira fechada, como normalmente costumam me perguntar. Mas sempre existe uma possibilidade, né? Tudo vai de negociar, de conversar. Enfim, isso é... A gente nunca fecha essa possibilidade. Ali embaixo da escada a gente tem uma adega bem bacana. Olha que legal. Uma adega super bonita. O vidro contemplando o ambiente, dando uma claridade, uma aptitude. Olha que bacana, né? Olha a adega, que legal. A escada é lindíssima. Casa magnífica, hein? Magnífica, graças. Aqui a gente tem uma home cinema. Bem bonita. Olha que delícia de home cinema. Bem ampla, bem legal. A casa está pronta, né? Ela está em uso, então a casa tem ar-condicionado, aquecimento. Uma casa bem bacana. Aqui a gente está voltando para o living. Aqui nós temos a cozinha, uma cozinha super bonita, riquíssima em armários. Lindo, olha o cinza com esse amarelo, que lindo, né? Muito bom gosto, os proprietários. Casa muito bonita. Cor do armário, lindíssima. Cozinha bem gostosa. Olha que bacana. Aqui a gente já integra com o gourmet, que é uma bela de uma dispensa, ó. Importante, né? A cozinha já integra com o gourmet, aqui tem uma mesa aqui para uma refeição rápida, também extremamente importante. Uma casa, como eu falei, arquitetura moderna, uma casa pensada para te proporcionar muita qualidade de vida, a praticidade no seu dia a dia, uma casa deliciosa, imagina esse ambiente, né? Receber os amigos, a família, os momentos maravilhosos que dá para passar em uma casa dessa, né? Uma deliciosa casa, olha que lindo esse pederito, fantástica. Aqui tem uma lareira, ó, super bonita. Uma casa de muito bom gosto. Olha a arquitetura, que linda. Olha esse ambiente. Aqui um belo gourmet, ó. Uma visão do living, olha que lindo. Um gourmet delicioso, como eu costumo dizer, é o canto do guerreiro, né? Olha que legal. Olha que lindo, né? Esse revestimento, que bonito. Adoro esse revestimento, eu acho ele lindo, muito bonito, olha. Rico em armários também, é um mármore preto super bonito. Uma casa deliciosa, hein? Casa deliciosa, olha que ambiente. Olha que delícia. Olha que piscina linda. Olha que casa linda. Olha que casa linda. Mais agismo da casa, super bonito. Aquele elemento da arquitetura, nossa, maravilhoso, né? Magnífica a casa, né? Uma bela de uma piscina. E ela pode ser sua, hein? Se você tá vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Me segue no meu Instagram, paulomaisnegócios. E você vai ter acesso a imóveis incríveis. Vamos conhecer a parte íntima da casa. Olha que linda a sua escada. Se corre no limóx. Um porcelanato maravilhoso. Olha que bonito. Olha que bonito. Essa vista é a piscina do livro. Olha. Olha. Aqui nós temos a primeira suíte, ó. Todas as suítes bem generosas. Nós temos quatro suítes aqui na parte íntima. Consacada. Riquíssimo em armários. Olha que bonito. Olha. Olha que bonito. Aqui nós temos a segunda suíte. Aqui nós temos a segunda suíte. Mais uma suíte, ó. Todos os meninos bem tris. Meio bacana. Olha que legal aqui. A casa é deliciosa, hein? Uma energia, uma casa maravilhosa. Aqui a gente tem o roupeiro, ó. E aqui é a master. Olha aqui, ó. O closet. O quarto da master, ó. Olha que bacana. Super bonito. Uma sacada aqui. Piscina. Piscina. Excelente oportunidade essa casa, hein? Oportunidade de você morar super bem numa casa deliciosa. Olha o closet. Um belo closet. Um banheiro super bonito. Olha que delícia. chuveiro inicial. Nicho. Super bonita a casa, hein? Nós estamos aqui no Mont Blanc, em Campinas. Um condomínio desejadíssimo. Essa casa tem 702 metros de terreno. Ela tem 408 de construção com quatro suítes. É uma casa maravilhosa. Ela tem entrado agora no nosso portfólio à venda por 3 milhões e 800. Mais informações, me chama no direct, no WhatsApp. Vamos agendar uma visita. E você vai conhecer o seu nome do olhar. Pessoa em imóveis da alto padrão. Paulo Mais Negócios. Tchau.